E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui que está falando é o Wagner do canal MT600 e está começando mais um vídeo para vocês. Então rapaziada, como muitas pessoas aí já vieram me perguntar como que eu fixei a câmera no capacete e tudo mais, hoje eu vim trazer para vocês como você colocar a sua câmera de um jeito certo no capacete para você gravar seus motoblog, gravar passeio de bike e tudo mais, beleza rapaziada? Primeiramente né rapaziada, os itens que você vai precisar para você poder estar fazendo isso, que é um capacete, pode ser desse jeito aqui ou pode ser em qualquer outro, né, o capacete, você vai precisar do Durapox, esse Durapox aqui é bem baratinho, eu paguei 5 reais ali no mercadinho, em qualquer lugar que você acha, tá ligado? Você vai precisar de um suporte, mas não é esse daqui que eu vou colocar, é o outro, e você vai precisar também de uma câmera né rapaziada, que venha com suporte e tenha um suporte, aqui no caso minha eu vou usar uma GoPro, mas você pode usar aquela outra lá, tem várias câmeras aí galera, quando eu lembro, Ultra 4K lá, que é uma câmeradinha boa já para a galera que começa nos vídeos aí, tem a minha que eu usava que é a Tomate, e tem inúmeras aí rapaziada, câmeras de ação aí que você pode usar para você colocar no capacete. Primeiro de tudo né rapaziada, vamos localizar, lembrando que essa câmera chegou há pouco tempo para mim aí, eu não tinha essa câmera, já vai ficar no vídeo mostrando para vocês ela também né, essa aqui é uma câmera GoPro Aero+, tá ligado? É uma das linhas mais baratas da GoPro, para você ter uma ideia né, mas que atende bem ao que a gente precisa né galera, uma filmagem de mais qualidade e tudo mais, então para você abrir ela é fácil, é só tirar esse negocinho aqui puxando, aí depois você só puxa aqui para cima, e de cara aqui essa câmera aqui não é uma câmera nova né, rapaziada, é uma câmera usada, como vocês sabem aí as coisas não estão sendo fáceis né mano, a gente está batalhando, correndo atrás de tudo isso aí para poder trazer um conteúdo de qualidade para vocês, e assim rapaziada, daí você tira essa capinha aqui ó, que ela sai né, daí aqui já de cara você vê a câmera né, a camerazinha, vamos deixar ela ali, aí vamos ver o que vem aqui ó, quando você for comprar vai vir né, um manual, nota fiscal, um certinho, daí vem esse negocinho que você for trazer aqui uma boiária né, uma câmera, uma tela auxiliar reserva para fechar esse tanque, vem uns adesivinhos aqui da GoPro, depois vou colar em algum lugar né, e o suporte propriamente dito né rapaziada, como essa aqui é uma câmera usada, o rapaz ele já usou uma dupla face aqui ó, que não vai interferir em nada, a gente vai colar aqui em cima e vai ficar ali do mesmo jeito que é para sempre certo, daí também vem um negocinho aqui que eu não sei para que que é, provavelmente é para reconectar o, é, para sincronizar o microfone, alguma coisa assim, não tenho certeza, tem mais um manualzinho aqui da câmera, que é bem top mano, se você tiver que comprar uma dessa, vai lá verifica, você aprende tudo que você quer encher com ela, tá ligado, bem simples, tem esse parafusinho aqui que aperta aqui né, e é só rapaziada, então vamos lá, vamos começar pelo que a gente precisa né, para fazer o tutorial para vocês, certo, esse vídeo vai ser um vídeo sem corte, tá ligado rapaziada, vai ser bem rápido mesmo, bem simples, e não tem segredo, aqui o que acontece, tendo o suportezinho, tendo a câmera, tudo certinho, a gente vai abrir o pacote de durapox aqui, eu só abro ele aqui, vou abrir bem rapidinho aqui para vocês verem, e aqui é como se tivesse o adesivo, o adesivo e o prime, como se fosse, certo rapaziada, que eu juntando os dois, ele vira uma, um negócio que endurece, e olha que ele, eu tinha colado esse outro aqui ó, para mim tirar rapaziada, foi um trabalhão, tá ligado, que eu consegui tirar, daí, tipo, porque eu precisei usar a câmera como que era antes, entendeu, porque era gravado com o celular e tudo mais, você deve ser visto aí nos vídeos, que eu usei o pau de selfie lá, suportezinho, lembrando que se você quiser saber como fixar o pau de selfie no capacete, também tem vídeo aqui, vou deixar na descrição aqui embaixo, beleza, então aqui vem duas massinhas, né, como se diz, um azul e uma branca, você vai abrir ela, né, a mesma quantidade que você pegar de uma, você pega da outra, certo, então aqui ó, eu vou usar bem pouquinho, né galera, um pedacinho mais ou menos assim, ó, já tá ótimo, você pode enrolar de novo, se caso você precisar, para fazer alguma outra coisa, você pode usar, ele não estraga, tendo, tendo, tendo na, 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 na caixinha ali embaladinho, vai embora, tá ligado, é, e vamos pegar aqui ó, mais um pedacinho do outro aqui ó, ó, dois pedacinhos assim, vamos colocar um lado do outro, agora que vem a parte mais legal, né rapaziada, que daí você tem que ficar misturando os dois, ó, mas é bem rápido rapaziada, é bem rápido e simples mesmo, para você conseguir fazer a ficção ali no, do capacete, certo, então vamos lá, é, vamos ver se ficar muito comprido, vou dar uma acelerada aqui no vídeo, tá ligado, para, mas não tem segredo, é só, só misturar os dois, Então rapaziada, como vocês viram aí agora, já está tudo misturadinho, né, os dois aí estão unidos, né, quanto mais você fizer esse movimento assim, dobrando ele, ele mistura mais rápido, tá bom? Aí depois que você fez isso rapaziada, você faz uma bolinha, você faz uma bolinha, vai até onde você quer, onde você quer que vai fixar, né, que no caso é aqui, então daí o que eu vou fazer, eu vou colocar ele aqui na frente assim ó, e vou espalhar ele, bem espalhadinho assim, quer ver? Eu vou virar para cá para vocês, para vocês verem como é simples rapaziada, muito simples mesmo de você colocar o suportezinho na câmera, tenta não deixar muito com rachadura, nada, só para ele ficar bem fixo mesmo, tá? Porque daí o que tiver aqui dentro ele vai entrar, não vai, vai, é, como é que se diz, vai, depois ele vai secar, né, quando ele secar ele vai ficar rígido, então não vai soltar do jeito nenhum. Para vocês, bem no centro mesmo, ó, tem a linha do capacete aqui ó, onde ele separa ele, e aqui no meio tem essa linha, ele tem que colocar mais ou menos na mesma linha, entendeu? Para ficar bem retinho mesmo. E daí aqui, depois que você colocou, ele já vai grudar na hora, rapaziada. E aí depois que ele grudar, você aperta ele para cima ó, aperta ele para lá. Pode apertar com vontade. Lembrando rapaziada, se você tiver, se você quiser fazer algum ajuste, essa é a hora, tá ligado? Essa é a hora, que depois que secar, bala, bala, galera, não tem mais como mexer não. Já era, tá ligado? Aí ó, aí você vai apertando ele, vai dando uma apertada para dentro ó, que ele vai, tipo, comprimir, né, vai apertando ele e vai apertando para dentro. Não sei se está dando para vocês, deu bem certinho ó, eu aperto ele para dentro, e aperto do outro lado, para ficar modeladinho, sabe? Eu queria colocar aqui já para mostrar para vocês, mas não vai dar, rapaziada. Vou ter que esperar secar, todo mundo deixar secar aqui, aí de tarde eu mostro para vocês aí como que ficou aí. Mas para você vai ser rápido, para mim vai ser demorado, beleza? Então, é nóis. Então rapaziada, você que acompanhou aí o vídeo até agora, hoje já é outro dia, né mano? Estou aqui com o capacete, com a câmera, consegui adaptar ali, quer dizer, adaptar não, colocar o suporte certinho ali para poder usar a câmera GoPro no capacete. E rapaziada, agora eu vou mostrar o resultado para vocês, tá ligado? De como que ficou, mas eu não vou conseguir filmar na rua eu andando. No próximo vídeo, depois desse, daí já vai ser o vídeo, eu testando a câmera, fazendo o teste aí, gravando normalmente para vocês aí do canal, beleza rapaziada? Então agora aí, fiquem com um clipezinho aí da camerazinha instalada no capacete daquele naipo, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri